É uma censura que a presidenta Bia Kicis quer aplicar aos partidos. A palavra genocida, eu já esclareci aqui, é uma palavra constante de resolução das Nações Unidas e agora eu tenho que ouvir que uma palavra técnica, uma palavra do direito internacional é uma injúria. Pois injúria, se fosse mentir, é genocídio o que acontece no Brasil. Vossas Excelências estão falando livremente e essa presidente está aplicando o regimento também. De acordo com o que deve ser feito, um minuto eu estou falando, eu não tenho interrompido a nenhum deputado, eu gostaria de ter o respeito da minha presidência, todos têm sido tratados respeitosamente. Não estou tolhendo a palavra de ninguém, estou simplesmente cumprindo o regimento, pedindo que sejam retiradas as notas taquigráficas, as palavras injuriosas, que de acordo com o artigo 73, inciso 12, nenhum deputado poderá referir-se de forma descortesa ou injuriosa a membros do poder legislativo ou autoridades constituídas destas dos demais poderes da República, as instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém as relações diplomáticas. Não vou entrar aqui em debates, simplesmente estou pedindo que as notas taquigráficas não contenham termos injuriosos na forma do regimento. Gostariam que nós pudéssemos prosseguir com a palavra, deputado Carlos Jordi, por cinco minutos. Concordando com a deputada Gracielia, dizendo que eu me envergonho de participar, no mesmo ambiente, de pessoas que querem tumultuar essa comissão, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Pois vejam bem, eu mesmo hoje, no início da nossa comissão, eu abri mão da inversão de pauta de um dos meus itens, de um item meu, porque eu sabia que não havia consenso e que, óbvio, eu quero ver essa comissão trabalhando, produzindo, entregando para a sociedade, entregando para aquele que paga o nosso salário, que é o povo. Quero ver essa comissão trabalhando e produzindo. Mas a oposição não está preocupada com isso. E até semana passada me criticaram uma fala minha em que eu falei que não estavam preocupados, que estavam obstruindo, buscando obstruir, porque é a oposição do quanto pior, melhor. Aí você vê aqui, por exemplo, deputadas do PT, reivindicando o direito de chamar o presidente de genocida. Querendo fazer uma ginástica mental, um malabarismo, para poder dizer que genocida não é uma injúria e que não é um crime que está previsto na Lei de Segurança Nacional, que é a lei que eles defendem para a prisão do deputado Daniel Silveira. Pois bem, se genocida não é uma injúria, eu quero saber o que é, por exemplo, vagabundo, criminoso, corrupto, que é o que é o líder deles é. Luiz Inácio Lula da Silva, o maior criminoso que o Brasil já viu, o maior ladrão que esse país já viu, em que fez das nossas estatais balcão de negócios, balcões de negócios, dilapidaram a Petrobras, mandaram bilhões para ditaduras comunistas do Foro de São Paulo e países africanos, e até hoje nós estamos pagando juros desses empréstimos que foram feitos para esses países, e quem foi que fez foi o maior vagabundo corrupto da história do país, que é Luiz Inácio Lula da Silva Lula. E eu peço ao presidente que não retire as minhas palavras dos anais, porque ele não é nenhuma autoridade, não é autoridade, ele é um presidiário que deveria estar preso e que só está solto por malabarismo jurídico do STF. Obrigado.